Olá, chamo-me Bárbara, estou a fazer a Erasmus aqui em Valência e a minha faculdade em Portugal chama-se Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto. Eu escolhi algumas unidades curriculares para que vocês conheçam um pouco delas e para que vocês também, se quiserem, possam escolhê-las. Escolhi Sociodrama e Educação Social, que é uma disciplina que vocês trabalham muito em grupo, aprendem a saber ser criticados e ajuda-vos muito no vosso processo como profissionais. Escolhi Educação Artística e Motora, que trabalha muitas áreas, como a arte plástica, a arte motora. É muito dinâmico, é muito prático e vocês têm bases para trabalhar com as crianças ou com os jovens ou o que seja, de forma lúdica. Outra, que também tem muito a ver com o lúdico, é a Educação para o Tempo Livre. Lá está, como o próprio nome indica, trabalham muito o tempo livre das crianças, como trabalhado, a dinâmica, o lúdico, e isso é muito importante. Escolhi também as práticas. Eu acho que fazer Erasmus e fazer práticas é quase como imprescindível, porque vocês têm uma experiência que se calhar nunca vão conseguir ter ou podem alcançar outro patamar. Porque é muito importante para a nossa carreira como futuros educadores sociais ter várias experiências, não trabalhar só naquilo que nós sabemos que somos bons. Fugir um bocado da nossa rotina do que naquilo em que nós achamos que é o que queremos trabalhar, porque com esta experiência nós podemos conhecer outras realidades e também ganhar outros interesses. em relação às datas para vocês apresentarem a vossa candidatura, para o primeiro semestre é até 1 de junho e para o segundo semestre é até 15 de novembro. Nós também temos um curso de português que equivale ao nível A2. É grátis, vocês não podem acrescentá-lo no vosso Learning Agreement, mas no final do curso vocês têm um certificado como frequentar o curso. Um conselho que vos dou é, se vocês têm interesse em frequentar esse curso, na primeira vez que vocês falarem com a faculdade, na primeira vez que vocês estiverem em contato com eles, digam logo que vocês têm interesse em fazer esse curso, porque as vagas são limitadas e assim asseguram logo o vosso lugar. Em relação ao como integrar os estudantes da Erasmus, nós tivemos uma associação composta pelos alunos e pelo nosso Gabinete de Relações Internacionais, que se chama EbBuddy. E o objetivo dessa associação, desse grupo, é que os estudantes, neste caso do Porto, ajudem os estudantes da Erasmus na sua integração, a conhecer a cidade, no que precisem. E acho que isso é muito importante, porque, por exemplo, eu que vim sozinha, foi um bocado complicado e creio que vocês, ao terem essa ajuda, é uma mais-valia para vocês e deixa-vos muito mais à vontade e muito mais seguros da vossa mobilidade. E pronto, acho que é isso. Se vocês quiserem mais alguma informação, podem-me enviar um e-mail e estou disponível para responder às vossas perguntas e às vossas dúvidas. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto